Fala pessoal, arroba seu móvel de madeira mostrando aí nosso dia a dia da produção vários itens aí na finalização, cristaleira em Kumaru, namoradeira, tampo de mesa redonda em Kumaru cadeira mineira, tampo manchetado aqui uma cama de casal, cama de solteiro, cama de casal, vários modelos de cadeira tradicional então se você procura móveis rústicos aí personalizado aquele ali é um pé satélite, vou lá dar uma mostrada pra vocês, pra mesa redonda muito bacana, muito bonito, já finalizado também aqui mesa Santiago finalizada, mesa tradicional, modelo mineiro aqui, pronto, entrega então se você está procurando por móveis de qualidade aí, aparadores a gente tem, fabrica todo tipo de móvel, pé de mesa então é isso aí pessoal, segue a gente nas redes sociais vou deixar todos os links aqui na descrição desse vídeo essa cama em específico aqui, está ficando um acabamento fantástico está na finalização, ainda não finalizou, mas já está quase finalizando assim que finalizar todas elas aí, eu vou mostrar o resultado final vou mostrar essa última aqui também, que ficou muito bonito, bem bacana mesmo essa aqui está ficando fantástico, tá? todas elas em madeira maciça de demolição então quem quer um produto aí de qualidade, que dura a vida inteira aí aqui é o lugar certo pra você encontrar móveis com preço de fábrica quem quiser falar comigo diretamente, meu whatsapp é 169-8114-2823 o nosso instagram é arroba seu móvel de madeira, tá? nosso facebook também é arroba seu móvel de madeira e em breve você vai poder acessar o nosso site aí também que eu vou deixar aqui na descrição obrigado a todos e até a próxima